A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu exonerar Flávia Aparecida Rodrigues Moraes do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada após as declarações de xenofobia feitas pela mulher por meio de um vídeo nas redes sociais. Na gravação, Flávia afirmou que não vai mais alimentar quem vive de migalha, se referindo à população nordestina. A OAB de Uberlândia se pronunciou sobre o caso e disse que o órgão não compactua com os lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais nem com as expressões usadas pela advogada. A Defensoria Pública de Minas Gerais propôs uma ação civil pública contra Flávia. O órgão pede que a advogada pague R$ 100 mil em danos morais. A indenização será destinada a entidades de combate ao preconceito, racismo e xenofobia. Flávia declarou que se arrepende do que disse, mas que a conduta, embora reprovável, não se encontra tipificada como crime em qualquer dispositivo legal vigente. A discriminação ao povo nordestino se configura como crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quando cometido na internet, a pena prevista é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL